Fala galera Taducão, tudo bem com vocês? Hoje antes de começar o vídeo em si, eu queria perguntar pra vocês e pedir pra vocês deixar nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês querem que eu passe pra vocês É muito legal esse feedback aí pra saber realmente o que vocês estão querendo ouvir Beleza? Então não esqueça, depois de assistir esse vídeo aqui, deixa nos comentários Fala galera Taducão, tudo bem? Gostaria de saber um pouquinho mais sobre o tema que vocês querem saber Beleza? Vamos lá então pro vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade dos cães Como combater esse probleminha que muitas pessoas sofrem com isso Beleza? Muitas raças hoje em dia sofrem com a ansiedade de separação Ou seja, não se sentem bem quando estão longe do dono Sentem medo, se sentem nervosos, em pânico Acabam fazendo bagunça, podem até vir a se machucar quando o dono não está em casa Muitas vezes os donos não acabam nem percebendo esse problema no seu cão Essa ansiedade de separação é normal quando o dono não está perto do animal E existem alguns comportamentos que alguns pesquisadores determinam aí Que são os indicadores da ansiedade do cão Que são, chamar a atenção do dono o dia inteiro Com latidos, provocações Ficar te observando o dia inteiro Eles também acabam seguindo o dono pela casa inteira Vem o dono com uma proteção e acabam pedindo essa proteção pro dono Toda vez que alguma coisa estranha acontece Ficam muito, mas muito animados quando os donos chegam em casa Ficam latindo, chorando, uivando quando os donos saem Acabam destruindo todos os objetos da sua casa E o pior, tentam fugir quando estão sozinhos Você desconfia que o seu cão está sofrendo essa ansiedade de separação? Eu vou falar algumas dicasinhas pra vocês praticarem em casa Pra amenizar essa ansiedade ou até mesmo acabar com essa ansiedade Alguma das maneiras de acabar com essa ansiedade É pregar algumas pecinhas na cabeça do seu cão Um deles é fingir que você vai sair da sua casa Ou seja, pega todos aqueles objetos como chave, mochila, bolsa Que você sempre pega antes de sair E saia da sua casa Fique um tempinho e volte Ou até mesmo não precisa sair da sua casa Pegue esses objetos e fique andando dentro da sua casa Pro seu cão perceber que nem todas as vezes que você vai pegar esse objeto Você realmente vai sair de casa E assim ele já fica mais calmo Com esse truquezinho de fingir que vai sair de casa Conforme você vai percebendo que o seu cão vai ficando mais calmo Você vai aumentando os intervalos que você fica fora de casa E entra novamente com os objetos Outro passo também É toda vez que você chegar na sua casa Ignore seu animal Finge que ele não está ali E não dê atenção até ele se acalmar Outra coisa também Peça para seus amigos fazerem com o seu cão o que ele adora Então passear, brincar, fazer carinho, dar petisco Peça para seus amigos fazerem isso Ele vai ficar muito mais calmo também E o que eu acho mais legal e mais importante Você tem que passar para o seu animal Que ele não precisa estar grudado com você o tempo inteiro Que ele merece e dele deve ter um tempo só para ele E como fazer isso? Toda vez que você tiver que sair de casa Você vai pegar um brinquedo especial Para o momento que você não está em casa E dar para ele Assim ele vai perceber que é muito legal Também ficar em casa sozinho Brincando com aquele brinquedo que ele adora E assim quando você voltar para sua casa Você retira esse brinquedo E brinca você com ele Essas experiências são muito proveitosas E você vai perceber rapidamente As diferenças que seu animal vai sofrer Ele vai ficar muito mais tranquilo Assim que você começar a praticar essas dicas Galera, e hoje no quadro do seu dog no traducão A ganhadora foi uma Australian Kettle Dog De um ano e dois meses A Bisteca Essa aqui A Bisteca é do Murilo Rodrigues E é isso aí Murilão, parabéns Sua cachorra é muito bonita Ela estava brincando com uma bolinha aí na foto Muito bacana E para participar do seu dog no traducão É muito simples Envie na nossa fanpage uma foto do seu cão E o tema dessa semana é relaxar É cão relaxado Então é cão deitado, espreguiçando Pode ser na piscina, pode ser num campo Pode ser em qualquer lugar Ele tem que estar zen, ele tem que estar em paz Beleza? Queria agradecer a vocês por assistirem mais esse vídeo Queria pedir para vocês compartilharem nas redes sociais Curtir nossa fanpage Curtir a gente no Instagram Traducão Sinofilia lá no Instagram E é isso aí Beleza? Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau, tchau